Fala galera, beleza? Lenon aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo pra vocês aí uma gameplayzinha no modo bot, claro aí Com essa arminha aí ó, Taco Halloween Cara, por que no modo bot? Eu sou muito ruim de faca, cara Você vai ver aí que com certeza eu vou pinar aqui na faquinha mesmo Que no caso é o Taco Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos a quantidade de tacadas aqui Que você consegue matar com o Stab e com o Slash Primeiro, com o Stab você consegue matar Ó, vou te mostrar aqui ó, na cabeça Sem No peito Sem No pé Sem Beleza? Com o Stab sem dúvida Você tira sem Agora com o Slash, ó São dois na cabeça No peito Tem que ser três E no pé Tem que ser quatro Ó, tirei 96 Mas é porque o primeiro não pegou No pé tem que ser quatro Entendeu? Ou seja, o dano do Taco Eu acho muito baixo Muito baixo mesmo Porque mesmo se o Slash Pelo menos o Slash Na cabeça Tirasse 100 Era beleza Mas ele não é tão rápido Ó, eu não acho ele tão rápido Mas o Stab dele é legal Mas eu não acho tão rápido Mesmo que eu também sou ruim pra cacete De De faca, cara Mas eu não tenho muita noção de faca não Sou muito ruim mesmo Você pode ver aí que na gameplay Eu não tô sendo humilde não É porque eu realmente sou muito ruim Mas Tem gente que gosta dessa arma Eu não gosto particularmente de arma branca nenhuma Eu já queria agradecer aqui Ao João Vitor Miranda Valeu Parceirão É nóis E É nóis Mano Tamo junto Já te agradeço aqui Muito mesmo Por ter me emprestado É É Eu já gravei aí Com a Sheetak Halloween E com a Buffalo Halloween Dá uma passadinha aí no canal Que com certeza O vídeo já saiu Dá uma conferida também Nesses outros vídeos Que ficou da hora Esse vídeo aqui não ficou muito bom Eu acho que não vai ficar muito bom Porque É Particularmente Eu não sei jogar de De faca, galera Me desculpem Mas o que eu queria trazer Na realidade Era a jogabilidade Pra vocês verem mais ou menos Como que funciona o taco Beleza O que vale É a intenção Então Já queria que você deixasse O teu like aí Já é o último kill E é nóis Se inscreve no canal aí Pra mais vídeos Você que tem uma conta aí Que Que eu não gravei ainda Uma arma diferenciada aí Me passa aí No Youtube Aí Comenta aí Cara Eu tenho uma conta e tal Que eu acho que você vai gostar de gravar Que você ainda não tem no canal Beleza Já deixa aí nos comentários Se você pode emprestar Se você quer emprestar Qual a arma E é nóis Curte a page aí Tamo junto sempre galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau